Cara, começou bem? Começou bem. Começou bem? É, duas pancadas, né? É, mas poderia anunciar o tema do... Zack Snyder? Zack Snyder, moleque! Puta! É, ele já tinha falado que ele ia anunciar o filme novo dele da Netflix. Esse aí a gente vai ter que cortar a imagem. Não pode mostrar nem a imagem desse aí no trailer, porque aí a gente toma flecha. Vou aproveitar e dar uma mijada. O Zack Snyder? Legal, né? Você tem que falar uma coisa? Eu gosto dele. Eu gosto ruim, tá? Eu não gosto não. Eu gosto fraco. Eu acho ele um cara da hora. Eu acho ele um cara maneiro. Olha lá, chega todo pimposo. É, ele tem uma marra, né? E tenho que falar que o último corte da Liga da Justiça é legalzinho. Eu gosto também do Snyder Cut. É legal. É, o Snyder Cut. É que ele inventou aquele formato tosco, mas é legal. Aquele formato... Inventou não, quis usar. É, ele tá feliz de estar na Gamescom. Uau. 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 Ele nem sabe o que falar. Ele tá falando, mano. Ele tá falando como se fosse assim, o Jeff ligou pra ele ontem e falou. Uau, cola aí. Ele falou, tá bom, eu vou. Não foi isso, né? Fala que você choca videogame. Claramente isso aí é uma campanha de marketing da Netflix com o Gamescom pra anunciar esse filme aí, Rebel Moon. Eu quero ver esse filme, na real. Eu quero ver. É, então... Eu perdi quase três horas da minha vida naquela porcaria daquele Armor of the Dead. Ah, não. Esse é ruim. Esse é ruim. Esse é ruim mesmo. Muito ruim. Esse é ruim. Que tem o... O cara do Guardiões da Galáxia, pô. Como é que é? É o Drax. Não, o Artista. Bautista. Dave Bautista. Dave Bautista. Que é um bom ator, tí. Galera, a gente não pode... Esse filme é ruim mesmo, hein? É ruim. Nossa, você falou. A gente não pode mostrar as cenas do filme aqui, não, porque é da direita autoral, tá, galera? Então, o Zack Snyder tá falando do filme, não é games, não é nada. Já vai voltar as imagens pra você aí, tá bom, galera? Não esqueça, galera, inscreva-se no canal se você ainda não está inscrito e deixe o seu like.